Ela é minha menina E eu sou o menino dela Ela é o meu amor E eu sou o amor todinho dela Vamos agarrar o ajito Pimienta Poquita de aceite de lío E eu sou o menino dela E o vamos envolver Pois ela é minha menina E eu sou o menino dela E o vamos retirar no foguito Para que seja justicia E eu sou o amor todinho dela E eu sou o menino dela E o vamos deixar um ratito Até que seja um fice e nos sacamos Porque tem que ter cuidado Para que não se quema A roseira já deu rosa E a rosa que eu ganhei foi ela Foi meu coração Na frente da razão E vou dizer pra todo mundo como gosto dela Pois ela é minha menina E eu sou o menino dela E ela é o meu amor E eu sou o amor todo dia dela Vai Jorge! Pucu! 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 Vamos a partir de limão O limão é importantíssimo Um bom limão vai fazer que? Um guacamole é ser pão muito delicioso A lua brateada se escondeu E o sol dourado apareceu Amanheceu um lindo dia Cheirando alegria Pois eu sonhei e acordei pensando nela Pois ela é minha menina Pois ela é minha menina E eu sou o menino dela E eu sou o menino dela E eu sou o meu amor E eu sou o amor todo dia dela 一直 da minha menina Minha menina Minha menina Oh, eu sou o menino Porque a minha menina Queiram fazer Rija Para guardar mussinha O meu amor Boa noite! Boa noite!